Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, terça-feira, estamos na Semana Nacional da Família, rezemos então por nossas famílias, também pela família dos devotos. Na liturgia de hoje nós iremos meditar a palavra de Deus, acolhendo nosso coração, na nossa vida. Vamos ouvir que os apóstolos, entre eles havia um desejo humano de querer o primeiro lugar. Mas Jesus, ele tomou uma criança e disse-lhes, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. São palavras muito firmes de Jesus, dizendo-nos que o primeiro lugar é dos simples, dos humildes e dos sinceros de coração. Peçamos essa graça, irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, de termos um coração, como um coração de criança. Fiquemos em pé, vamos dar início à nossa Santa Missa com o canto de entrada. Número 7 no folheto, número 7. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Vós sois bom, vós sois Pai, ó meu Deus. Dai-me luz, dai-me paz, dai-me amor. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Amados peregrinos e devotos, é bom estar onde a mãe está. Nos aproximamos de Nossa Senhora e certamente estaremos mais próximos ao nosso Mestre. Jesus nos ensina a termos um coração como de uma criança que ajuda a todos aqueles a se aproximarem com amor, com humildade e mansidão de nosso Deus. Nossas boas-vindas também a quem nos acompanha através do portal A12.com e dos nossos aplicativos, aplicativo Aparecida e também através do canal do Youtube. Duplo movimento. Desconfio. 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 em soluções. Desconfio de pessoas que temem o amanhã, mas confio nas que estão no mundo presente. Na alegria e na fé por estarmos reunidos como uma grande família, iniciamos a nossa Santa Missa, traçando sobre nós o sinal do nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, é preciso confiar na presença de Deus que atua em nossa vida. Por isso, com amor, com humildade nos coloquemos pedindo perdão por nossas ofensas, por muitas vezes desconfiarmos dos nossos irmãos e irmãs e também da ação misericordiosa e amorosa de nosso Deus. Cantemos. Senhor, tem de piedade de nós todos. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Coloquemos as nossas mãos sobre os nossos corações, assumamos o perdão de nosso Deus que nos ama infinitamente. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Amados devotos, momento propício para que coloquemos as nossas intenções. Creio que poucas ou muitas pessoas disseram a você, ao passar, ao estar no Santuário Nacional, reze por minha família. E de modo muito afetuoso, rezamos por todas as famílias que compõem a sua família, a família dos devotos. Rezamos pelo aniversário natalício de Dom José Luiz Bertanha. Rezamos também pelas romarias presentes aqui no Santuário, registradas de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Rezamos também pelos falecidos, Antônio Rodrigues Peixoto e Paulino Rodrigues Peixoto. Rezamos por todos os falecidos, por todas as vítimas da guerra, pelo cessar da violência. Deus de amor eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra, sentados, atentos, ouçamos o Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel Assim fala o Senhor Quanto a ti, Filho do Homem, escuta o que eu te digo Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes Abre a boca e come o que eu te vou dar Eu olhei e vi uma mão estendida para mim E na mão um livro enrolado Desenrolou-o diante de mim Estava escrito na frente no verso E nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais Ele me disse Filho do Homem, come o que tens diante de ti Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo Depois disse-me, Filho do Homem, alimenta teu ventre E sacia as entranhas com este rolo que eu te dou Eu o comi e era doce como mel em minha boca Ele disse-me então Filho do Homem, vai, dirige-te à casa de Israel E fale-lhes com as minhas palavras Palavra do Senhor Graças a Deus Como é doce o paladar Vossa palavra, ó Senhor Seguindo vossa lei me rejubilo Muito mais do que em todas as riquezas Minha alegria é vossa aliança Meus conselheiros são os vossos mandamentos Como é doce o paladar Vossa palavra, ó Senhor A lei de vossa boca, para mim Vale mais do que milhões em ouro e prata Como é doce o paladar, vossa palavra Muito mais doce do que o mel na minha boca Como é doce o paladar Vossa palavra, ó Senhor Vossa palavra é minha herança para sempre Porque ela é que me alegra o coração Abro a boca e aspiro largamente Pois estou ávido de vossos mandamentos Como é doce o paladar Vossa palavra, ó Senhor Aleluia 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 Tomai meus jugos sobre vós E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Aleluia 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 Não desprezeis nenhum desses pequeninos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças Não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como esta criança Esse é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como esta É a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo Que os seus anjos nos céus Vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus O que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas E perde uma delas Não deixas 99 nas montanhas Para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo Se ela encontrar, ficará mais feliz com ela Do que com as 99 que não se perderam Do mesmo modo, o Pai que está nos céus Não deseja que se perca nenhum desses pequeninos Amados peregrinos, palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos cantar Mãezinha do Céu, Helene Para iniciarmos esta E o Pai que está nos céus Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Que alegria termos a oportunidade no início desta semana, amados peregrinos, amados aparecidenses, ministros da Eucaristia, Helene que ajuda e anima nesta Santa Missa, estarmos reunidos em nome do Deus que nos dá a vida. É bom termos a oportunidade de estarmos próximos a Jesus por meio de Maria. Maria nos leva a Jesus e nos leva também a nos aproximarmos de nossos irmãos e irmãs. E a você que nos acompanha através de nossos portais, de nossos canais, através da internet, que bom chegar a sua casa, ao seu trabalho para juntos, partilharmos e vivenciarmos a palavra de Deus que chega aos nossos corações para que também nós sejamos transformados e revigorados a partir da nossa fé. É bom estar onde a mãe está. Esta linda canção nos remete a nossa infância, nos remete ao singelo coração que uma criança tem ao se aproximar da mãe de Deus e de nossa mãe. Por isso é preciso que cada vez mais tenhamos este coração de criança aberto a todas as pessoas que chegam em nossas vidas que chegam em nossas vidas e a partir dos sinais vivenciados por nós, nós levamos estas pessoas a viverem, a conhecerem e amarem o reino dos céus. Amados, a primeira leitura nos remete a uma sentinela alimentada e fortificada por Deus Pai. Retomamos o caminho que o profeta Ezequiel nos leva a percorrermos. Vemos que Deus apresenta a Ezequiel um rolo com sua palavra e lhe pede que coma. Ele o saboreia e sente. A palavra doce como mel. A palavra de Deus percorre os nossos corações e as nossas vidas para que cada vez mais tenhamos vida e vida plena e abundante. Após sete dias de preparação, Deus o constituiu, sentinela de Israel, o povo escolhido, o povo amado por Deus, para que vigie e estimule a atenção dos irmãos e irmãs, apesar de não quererem aceitar a sua mensagem. Sabemos também que ao longo da nossa vida, quantos sinais, quantos detalhes, nós, há muitas pessoas que vivem ao nosso cotidiano, nós apresentamos a elas para que se aproximem do caminho de Deus, mas ainda adormecidas, não enxergam a presença real do Deus da vida. Para muitas pessoas, jovens e adultas, encantá-las, encantá-las, para que também saboreiem a palavra de Deus, mas falta-lhes valor para serem sintinelas, que vigiem pelos direitos humanos, que estejam atentas aos mais fracos, à educação dos mais pobres e necessitados em suas mais variadas circunstâncias. E aqui nos fica uma pergunta, através, por meio do profeta Ezequiel, sabemos responder, com qual frequência nos alimentamos, com a doce palavra de Deus, com o Santo Evangelho, somos nutridos, instruídos, imbuídos pela força do Espírito Santo, para que não só conheçamos a palavra de Deus, mas passemos a amar esta palavra, como regra de amor em nossas vidas. Amados, que tipo de sintinela lhe pede Deus que sejamos, lhe pede a você, lhe pede a nós, de que, de quem ou que causa, Deus nos pede que cuidemos, ao longo de nossa vida, neste segundo semestre? Que qualidade de sentinela somos nós, diante da graça de Deus. É preciso, amados irmãos e irmãs, pedir a Deus que nos dê as forças e a coragem necessárias, para que possamos sermos, nesta manhã, sentinelas, valentes, corajosos, humildes e compromissados com o reino do amor do Pai. E ao chegarmos, no Evangelho, por sinal, neste Evangelho, vemos que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, coloca a criança no centro. Isso nos quer dizer, que a comunidade dos discípulos, havia ali uma preocupação, da qual se deveria cuidar dos pequenos, dos pequeninos do reino de Deus. Para Jesus, sabemos que a periferia se desloca para o centro, nada de pretensão, de grandezas humanas. Ser grande é servir. Cabe à comunidade cristã, à sociedade, o serviço humilde e corajoso. Nos colocamos também a serviço da nossa família, da nossa igreja doméstica, do seu lar, da sua casa, da nossa comunidade, da sociedade, do seu trabalho. Como estamos exercendo o serviço em favor do reino de Deus, para que outras pessoas passem a vivenciar com amor, este projeto de Deus, em suas vidas. Por isso, amados irmãos e irmãs, o maior no reino de Deus Pai, são os pequenos, e os que aos olhos humanos e do mundo, são insignificantes. Quantos irmãos e irmãs? Ignorar aos nossos irmãos e irmãs, é de fato, menosprezar o próprio Cristo, que revela a sua face amorosa e misericordiosa, através desses nossos irmãos e irmãs. Sabemos que uma comunidade fiel, saberá com consciência, assim também nos ensina Santo Afonso, a ser o que? Mais acolhedora, mais fraterna, mais solidária e mais misericordiosa. Bem como é revestida de especial ternura e amor, por aqueles que se perdem, pelos caminhos da vida, pelos caminhos da existência, pelos caminhos tortuosos, que o mundo oferece. Precisamos ter sensibilidade, e na medida do possível, ajudar estes nossos irmãos e irmãs, a retornarem e a retomarem o caminho da fé. A igreja precisa caminhar e estar em movimento. Os discípulos de Jesus mantiveram-se sempre dóceis ao Espírito Santo, para que fosse feito algo mais do que uma revolução. A igreja era uma igreja em movimento, uma igreja que estava além de si mesma. Na verdade, o equilíbrio da igreja, por assim dizer, está precisamente na mobilidade, na fidelidade ao Espírito Santo. Alguns dizem que o equilíbrio da igreja se assemelha ao equilíbrio da bicicleta, vai bem quando está em movimento, se você a deixa parada, cai. Jesus é o centro das nossas vidas. Quanto mais Jesus ocupa o centro das nossas vidas, mais nos faz sair de nós mesmos, nos descentra e nos torna mais próximos a todas as outras pessoas. Amados, esse dinamismo do amor, é como os os movimentos do coração, da sístole e da dióstole. Concentra-se para encontrar-se com o Senhor. E imediatamente se abre, saindo de si, por amor, para dar testemunho, diante da experiência de Jesus. Falar dele e pregar a sua palavra. Amados, tudo aquilo que vem de Deus, as nossas ações, irão refletir sempre mais, o amor aos nossos irmãos e irmãs. Sejamos nós também, audaciosos, missionários, diante da nossa fé, para levarmos outros irmãos, a se aproximarem de Jesus. Estaremos plenos da misericórdia e do amor deste Deus e nele e por ele, a vida se torna plena, já aqui na terra e ainda mais será na eternidade. Algumas coisas, ao longo da nossa vida, quebram nossos corações, mas consertam a nossa visão. A ação de Deus, quando centralizamos nosso Pai como aquele que conduz e orienta a nossa caminhada para a nossa felicidade, permanece quando nos aproximamos então, mais seguros e confiantes, para alcançarmos a graça do seu auxílio, no momento oportuno. Então, estejamos desarmados em nossas famílias, acolhemos todos aqueles que pedem a nossa ajuda, levemos a todos a conhecerem o coração misericordioso e amoroso de Jesus Cristo e levemos que se aproximem também da Virgem Maria, Mãe da Saúde, Mãe da Perseverança, aquela que nos leva a estarmos diante do Deus da vida, nosso Porto Seguro, assim seja. Amém. Fiquemos em pé, diante destas preces que serão apresentadas, você também terá oportunidade de colocar a sua prece. Sabemos bem que as crianças, quando rezam, ou quando se aproximam de seus pais, se colocam com muita sinceridade. Tenham certeza que ao nos colocarmos confiantemente diante do Pai, seremos ouvidos e bênçãos infinitas irão cair sobre as nossas vidas. e a cada prece iremos dizer Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Digamos. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Descipai do meio de nós as trevas da escravidão e da violência. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Afastai para longe de nós o desejo da exploração e da ganância. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Livrai-nos do egoísmo, da falsidade e do poder dominador. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Livrai-nos da corrupção e da injustiça. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Colocamos diante do altar do Senhor todas as preces que estão nesta taça de acrílico, também todas as preces e pedidos de vossos filhos para que, diante do tempo oportuno, esses vossos filhos alcancem com amor, com alegria, as vossas bênçãos, ó Pai. Rezemos ao Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, Pai de amor, firmai nossa fé e esperança e nossa união na família e na comunidade e fazei-nos servidores de vosso reino de amor por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados devotos, momento da nossa partilha e do nosso gesto concreto. Você que deseja realizar a sua contribuição, a sua partilha, poderá o fazer através dos nossos cofres espalhados no santuário e você que nos acompanha através da rede aparecida de comunicação, através do portal a12.com e aplicativos também, poderá realizar a sua oferta generosa de amor. Com alegria, com fé, cantemos. Número 22. Os cristãos tinham tudo em comum Dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia Deus criou este mundo para todos Quem tem mais é chamado Quem tem mais é chamado a repartir Com os outros o pão, a instrução E o progresso fazer o irmão sorrir Os cristãos tinham tudo em comum Dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia Orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus de amor acolhei com misericórdia os dons e talentos que concedestes a vossa Igreja E que ela agora vos oferece Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação e libertação por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor e nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário a nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Em vós vivemos, nos movemos e somos E ainda peregrinos neste mundo Não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai Mas também possuímos já agora a garantia da vida futura Possuindo as primícias do Espírito Por quem ressuscitastes Jesus dentre os mortos Esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna Por essa razão, com os anjos e com todos os santos Entoamos com alegria um cântico novo Para proclamar vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam vossa glória Osana, osana, osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana, osana, osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vos sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai-nos, oferenda ao Senhor Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Amados peregrinos, eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição Do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando, recorde-se também do Bispo da Sodiocese E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram Nossa saudosa lembrança a todas as crianças que faleceram em nossas famílias Os falecidos, todos aqueles que testemunharam a fé a cada um de nós Religiosos e religiosas Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram dessa vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida Mãe da perseverança, Mãe da saúde Com São José, seu castíssimo esposo Santo Afonso Maria de Ligório São Geraldo Magela Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Amados irmãos e irmãs Estendamos a nossa mão e peçamos a Jesus Que tenhamos o coração como de uma criança Que sempre ama e sempre perdoa Com autêntica emoção Com autêntico sentimento Diante do Deus da vida Por Cristo Com Cristo, com Cristo em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Da indiferença, do egoísmo Da falta, do amor E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Das trevas E protegidos de todos os perigos visíveis e invisíveis Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Rezemos pela paz Qual é a dimensão de nossa vida Que necessita de paz nos dias atuais? Peçamos a Jesus Que esta paz chegue em nossos corações E seja transbordante Para chegar também na vida de nossos irmãos e irmãs Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não leia os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém Amados peregrinos A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cantemos o Corteiro Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dê-nos-nos a paz Dê-nos-nos a paz Senhor A vossa paz Provai e vede como o Senhor é bom E sempre, sempre bom Feliz de quem nele encontra O seu refúgio e a sua força Eis o Cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De quem treze meu morado Mas dizei uma palavra E serei salvo O corpo e o sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Amados, que momento propício e sublime Para nos aproximarmos de Jesus Através da Eucaristia Você que irá realizar a sua comunhão eucarística Aproxime-se dos nossos ministros Estendam suas duas mãos Recebam Jesus E realizem o seu momento especial De ação de graças E a você que nos acompanha também Através dos nossos aplicativos E canal do Youtube Realize o seu momento de oração Com alegria, com fé, cantemos Número 31 Bem mais E sorriu Insensato que valem tais bens Se hoje mesmo terás o teu fim Que tesouros tu tens pra levar Além Sim, Senhor Sim, Senhor Nossas mãos Vão plantar O teu reino O teu pão Vai nos dar Teu vigor Tua paz O meu reino se faz bem assim Se uma ceia quiseres propor Não convide amigos, irmãos E outros mais Sai à rua Procura de quem Não puder recompensa te dar Que teu gesto Que teu gesto lembrado será Por Deus Sim, Senhor Sim, Senhor Nossas mãos Vão plantar O teu reino O teu pão Vai nos dar Teu vigor Tua paz Graças Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração Fazem o nosso coração semelhante ao vosso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amados, estamos vivenciando o mês das vocações Vocações sacerdotais e religiosas Vocações leigas A serviço do povo de Deus E a serviço da comunidade cristã Por isso vamos acompanhar esta oração Pedindo que não faltem operários para a Mestre do Senhor Jesus, Mestre Divino Que chamastes os apóstolos a vos seguirem Continuai a passar por nossas famílias Pelas nossas escolas E continuai a repetir o convite A muitos de nossos jovens Dai coragem às pessoas convidadas Dai força para que vos sejam fiéis Como apóstolos leigos Como diáconos, padres e bispos Como religiosos e religiosas Como missionários e missionárias Para o bem do povo de Deus E de toda a humanidade Assim seja Amém Oração deixada pelo Papa Paulo VI Cantemos pedindo mais vocações Para a Mestre do Senhor Enviai Senhor Operários a vossa Mestre Pois a Mestre é grande E poucos os operários Enviai Senhor Enviai Senhor Enviai Senhor Enviai Senhor Enviai Senhor Operários a vossa Mestre Pois a Mestre é grande E poucos os operários E aqueles que quiserem entrar em contato conosco poderão entrar pelo portal a12.com barra vocações ou também através da nossa sala vocacional onde iremos recebê-los com alegria O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo, diz o Senhor Oremos, ó Deus, Pai de amor, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade Por Cristo nosso Senhor, amém Voltemos o nosso olhar para a mãe aparecida Como já foi mencionado no comentário inicial desta Eucaristia Estamos vivenciando a semana da família Então consagre a sua família Todos aqueles membros familiares que estão próximos a você Aqueles que estão distantes em outros estados Rezemos pela nossa família dos devotos E nos consagremos com amor e devoção à mãe aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas, cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora Que com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Queremos agradecer a sua participação nesta Eucaristia É bom sermos acolhidos na casa da Mãe Na casa de Jesus Na Santíssima Trindade de nosso Deus E somos acolhidos também Por todos os nossos irmãos e irmãs Que aqui participam e testemunham a sua vida Diante de Jesus Diante da fé Queremos agradecer também aos devotos Que nos acompanham fielmente Através de nossos aplicativos E também através da rede Aparecida de comunicação Fazemos um convite especial a você No seu smartphone No seu celular Baixe o aplicativo Aparecida Você terá contato com a casa da mãe 24 horas E continuará em oração Aqueles que desejarem Final da Eucaristia Ao término da Santa Missa Daremos a benção Para os objetos de nossa devoção E piedade popular O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Mãe de Deus e Nossa Mãe Pela intercessão de São José Seu castíssimo esposo Os padroeiros de nossas dioceses Paróquias e comunidades Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Amados peregrinos Amados irmãos e irmãs E de paz e de paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus E agora bonitos Nossos vivas Viva Jesus Cristo Viva Viva a Senhora Aparecida Viva Viva a Rainha e Padroeira do Brasil Viva Viva os devotos da Mãe Aparecida Viva Cantemos Viva os devotos da Mãe Aparecida Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Ó vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Ó vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Se pelo mundo os homens Sem conhecer se vão Não negues nunca a tua mão A quem te enche